Meu Rio Pena meu beijo é quente, meu amor tem outro sabor Tava rezando pra você voltar Pra teu gostinho de te falar Cê foi nadar em outro rio E agora vem me perguntando o que é que eu faço O que que peixe faz nada O que que peixe faz nada Cê foi nadar em outro rio E agora vem me perguntando o que é que eu faço O que que peixe faz nada O que que peixe faz nada Cê tá faltando água nada Pois é Meu Rio tava raso e você nadou Em busca foi atrás de outro amor E agora volta Querendo beber do meu rio Mas sei lá no fundo cê gosta Eu sei que cê gosta De amor e salgados Um beijo gelado Pena meu beijo é quente, meu amor tem outro sabor Tava rezando pra você voltar Pra teu gostinho de te falar Cê foi nadar em outro rio E agora vem me perguntando o que é que eu faço O que que peixe faz nada O que que peixe faz nada Cê foi nadar em outro rio E agora vem me perguntando o que é que eu faço O que que peixe faz nada O que que peixe faz nada Se tá faltando água nada O que que peixe faz nada O que que peixe faz nada Se tá faltando água nada Tchau